Hehehe, olha o nick dele aí, ó Hehehe, eu lembro Ah, tu chora Ih, perfeito, velho Vou dar pra cá no mato, ó Cês tão onde? Ah, tô vendo Casa Ixi, ixi Ixi Vai Vai Cadê o irmão leve do jogo Ah, tu é incrível É um piloto na alta Tá lá, a paz na ápica, né? Hehehe Ainda a paz na ápica Tinha a paz dos caras aqui, mano E aí Ah 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 Tô 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 Vamos, filho. Acorda. Está dormindo? Mais burro, caralho. Mais burro. Aí, ó. Beleza, hein? 3 minutos aí, tá? Estamos aqui nas ruas do buraco. Ah, final, final. Ah, vocês? Matei o cara do ídolo. Fácil. 3 minutos aí, 3 minutos aí. É, não quero ver o jogo não, tá? Obrigado. Ah, o ídolo. O que é isso faz? Ahhh, vai ser a moça. Oh, não quero ver o livro que é. Fácil. Ah, é isso aí. Opa! E aí E aí E aí E aí Fala do Zeno Ratt Ele tem o Zeno Ratt Arcos, campeão Qual que é o Zeno Ratt? Mas como é que ele passou por subir a presa? Vamos lá o Ronaldo Ali foi o Jax Quest Porque Já estou Caralho, esse monitor é bom Mas tem o de trás, não ajuda não Quando você está na segunda fase De como tiver a primeira fase A fase do cara Qual a doideira Que viagem Loucura Mas tem o cara que eu tinha filmado o meu helicóptero Não, 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 não Vamos para a doideira A deficiência da viva Foda Oh, segurança Da-deira Aports Faz Minha Minha Fixate Mãe Foda coda 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 valeu que bom Já ele tem, eu também Olha, tem gente na casa Doido Valdir Olha lá O carro vai ativar o portão A gente vai ativar o portão A gente vai ativar o portão